Caralho Ô todinho, chama ai todinho Tem que fazer o que? Tem que passar, tem que chegar até o final O TR fica aqui atrapalhando, ativando as armadilhas Ah saquei, ah suaveira Bot underline aqui Deixa eu chamar você Caramba, mapa bem feitinho Uai, como é que passa daqui Os inimigos? Calma ai, calma ai Ué, cadê você aqui pra convidar? Não tem não Eu sou o Paulo Brificado Caralho, esse mapa aqui é dos brabos Eu não consigo te convidar Que da hora, brother Pera ai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tem 9 O Galo, é um só de TR Vai pra CT Eu tomei Calma ai, calma ai Grava esse mapa ai Vou pra bosta Caralho, to meio dano aqui Olha só, pra você ver como é que funciona Só um round velho Tem que quebrar a janelinha e a porta Mas eu também quero ver Pera ai, porque só tem um no time inimigo? É porque o time inimigo é apelão Tem aquecimento ainda Ele pariu, agora vai Tem que ser vim aqui, segue aqui Eu queria jogar, eu queria muito jogar Eu queria entrar ai Eu queria estar me divertindo Não da Errei Eita caralho Caraca, achei que era só um que saia Vocês são burrão ai mano Caralho, que arrombado E como é que passa disso Ai meu Deus, eu morri Ai meu Deus, eu morri Ai eu caí Passe disso Ai tipo assim Toda hora, o bom é trocar um pro TR E vem o Quem morreu primeiro passa pra TR Você é automático, você tem velocidade rápida assim? É, tem velocidade rápida Pra eu chegar nas outras armadilhas Então vai, quem morrer primeiro agora vai pro TR Vamo vai, abre o baú Vamo lá Mano, quer abrir não Vai vai, vambora hein Ô tio, cadê? Quero ver, vai Errou Errou Ah não da pra esconder atrás dessa porra dessa caixa aqui Como eu sou otário Eu morri primeiro Ah mano, vai tomar no cu dessa porra aqui véi Ah, eu sou burrão mano Ah eu caí Vai 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 Ah O cara ta lá na frente Cadê o cara? Morreu? Tem que pular Corre, pula e agacha Corre, pula e agacha Aí já que eu já apertei Tem que passar aí Opa Esse aqui eu nem vou apertar Tem que correr e pular aqui em cima Eu errei de novo De primeiro eu tinha acertado Tem que ir de ladinho, tem que fazer assim ó Corre, pula e vira Não, não, é O cara fez a defesa errada Mas eu falando sério mesmo Eu queria jogar também Caralho como assim véi Eu não consigo te chamar véi Tem que subir aqui Vai vai, corre, pula e agacha Eu todinho Eu todinho, reiniciei todinho Eu todinho, reiniciei todinho Seed, seed, vamo jogar seed Aí, conseguiu chamar? Tá down ainda ó, de fato Tô acompanhando o reddit aqui Deve tá me manutenção Como é que ativa os bagulho aqui? É com o E? É só apertar o E na alavancazinha Ué Vamo embora Tem vários mapas de Death Run, tá ligado? Ué, não tá funcionando amigos É o E véi Não tá indo Não tá indo Mas tem que colar no bagulho Aí, que foi ó Caralho, eu não ouço Que porra isso Caralho Eu fui o primeiro a morrer Então eu faço Já vou passar pra Teret Eu tô burrão Porra, já vai morrer geral véi Caralho, tô meio empurrado de Kiki Caralho, o que que vocês fizeram? Vocês me empurraram véi Caralho, o que que vocês fizeram? Vocês me empurraram véi Aaaaah, não consegui Pus, tu cara burra Eu não consigo pular essa porra nunca, caralho Acabou gente, não dá mais graça não aqui Vai pro cantinho, vai pro cantinho Aqui dá pra baixar Aaaaah, não sabia, ó Fui pelo surpresa nessa aqui Aaaaah, filha da porra O que que você fez? É muito engraçado Alguém veio, alguém veio de terror Agora sou eu, já tô aqui, já tô aqui Porra, legal essa porra Essa bagaça aqui véi Me explica agora, me explica O que 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 eu faço? Só segue nós Sai correndo véi, cuidado com as armadilhas Aperto é aquilo, então que abre a porta Vai, passa aí, passa aí, passa aí Passa aí, ah tá Passa aí gente Passa um de cada vez, um de cada vez Ihuuu Nossa, foi boa Ih, já ativou, burrão Burrão, burrão Ah, não, burrão fui eu Puta que pariu, morri véi Não consigo pular essa merda, vai se fugir mano Correr, pula e agacha Falou Esse daí é difícil Pô, galo cego morreu Já fui geral ali, pra trás Esse aqui eu não sei passar não Esse aí é foda Passa aí, passa aí Ah, vacilei Puta que pariu, burro pra caralho Na próxima ensina como é que passa desse Onde tá parado essa curva? Onde tá parado essa curva? Essa vadeira Quer bugar um mapa? Ah, não dá não, cara Porra, isso aqui é muito Pô, diminui um pouco a gravidade aí mano, tem que diminuir a gravidade Passa alguém, passa alguém, vai lá É o estéreo, é o estéreo Diminui a gravidade aí do server Não, não, vai ficar fácil Ah, porra, você tem todos os negócios Não, não, porra, é um cara com ZK Isso que eu faço, isso que eu faço Pera aí É só não ser burro Aí, aí você pede demais né Diminui 100 de gravidade velho Não, que que é isso, que que é isso Caralho, burrão hein velho É, eu já passei É porque 100 de gravidade a mais Dá pra pular aqui no... quando o cara ativa a armadilha que passa Nesse daqui Tá com contato? Que jogo com os mocos velho Ah, vocês me dão a gravidade, filha da puta Caralho, tio Tô tremendo pra caralho aqui cara Cagou e bugou aqui velho Vai Toddynho, vai Toddynho Quebrou, quebrou o brinquedo Quebrou o brinquedo das crianças Arrombado Nesse aqui ó, nesse aqui tem que passar assim ó Nesse aqui tem que passar assim ó Que arrombado cara Ah, saquei Ai, olha lá Vai ficar brinquedo pra sempre velho Que isso Toddynho manja de todas as traps do bagulho Ó E agora Toddynho? Agora, agora aquilo ali explode Eu nunca zeirei esse mapa não, mas eu sei que ali explode Aí eu volto aqui Ah não, deu merda Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Vai, troca alguém, troca aí Deixa eu agora Vai lá, vai lá Ah, vai lá Ah, vai lá Eu tinha ido, eu tinha ido Eu tinha ido, eu tinha ido Então tá, então eu tô de CT de novo Volta um, volta um Pera aí, tem dois lados Eu vou, eu voltei, eu voltei Eu voltei, eu voltei Renciei, renciei Renciei Que eu já tinha ido, então deixa quem não foi Vamo lá Eu vou Ô, apertou cedo Caralho, ele bateu E mesmo assim, morreu Falou Puta vida Falei que dá pra passar por causa da gravidade Isso aqui é trap inútil Comentou a... Ah, eu nunca consigo passar dessa porra Eu sou muito vulvo, velho Ah, cara, vai tomar no cu Nunca não sabe da onde tá vindo essa porra dessa smoke aqui, velho Porra Ah, vai se fuder, velho Agora eu vou ficar esperando a smoke passar, velho Caralho, tem lugar aqui na frente, velho Aita, cuzão Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Cheio de creep, de creep aqui, velho Caralho Caralho, olha os creeper ali Eu morri pros creeper, velho Como assim? Mata, mata o creeper, galera Mata, mata Eu não, tá louco Ah, filha da puta Mata, viado Vai, vai, vai Vai, passa um pra... Não dá pra passar, velho O que que os creeper faz? Tem que matar, tem que matar o creeper O creeper não pode encostar nele Tem que passar sem encostar Caralho, o maluco é um troquinho Caralho Tem mais creep aqui, mano Tem, tem creep lá do outro lado, rapaz Caralho, não acaba o bagulho, velho É gigante o mapinho O mapinho é gigante, velho Deixa eu jogar isso daí agora Deixa eu ir pra lá, hein Eu vou, eu vou Deixa eu ir Deixa alguém que não fui ainda Eu não fui, eu não fui Eu não fui, eu não fui Mas eu não fui antes ainda Eu não fui dois Ah, vai Eu não fui geninho Eita, porra, nasce embaixo Continua assim Continua assim Que vida é louco Apenas do ball eu tenho mais de mão Que bobo se é tudo Se fudeu o creeper Ah, porra Eu não sei pular assim não, velho Se fudeu, mano Sério Eu tô pulando toda vez Não é obstáculo Eu sou idiota Eu não consigo passar essa porra Eu também não, mano Eu tenho alguma deficiência mental, velho Ah, deficiência Ah, mas eu vou passar Ah, mas eu vou Ah, não, não, não Vai tomar no cu, velho Ah, o creeper é muito difícil Esse dos creeper é impossível O dos creeper é impossível, cara Do creeper é impossível Não, eu só queria conseguir pular aquele bagulhinho ali mesmo Olha que filha da puta Olha, olha Olha aí, velho Olha, olha Vai rápido, vai rápido Ah, por que pariu isso aqui? Não dá, é por causa da gravidade A gravidade impede eu de voltar Mas a gravidade tá normal ou tá mexida? Não, tá menos 100, tá 700 Coloca 200, coloca menos 200 Coloca menos 200 Só pra eu conseguir pular o primeiro bagulho ali Não, mas ele ficou horroroso Já tá, já tá estranho Já tá horroroso jogar essa porra aqui Eu já não mereço nenhuma das leis Deixa eu deixar no zero mesmo, me foda-se 800 É, deixa eu deixar no zero, caralho Deixa eu no 800 aí Vou botar 800, mano Tá 800 Porra Ninguém vai passar naquele pulo ali agora Mano, 800 Eu já não conseguia passar nos 700, velho 800 quer me fuder, né? Bota 700 aí, bota 700 aí pelo menos Ah, mano É pular e agachar, velho Não vai É muito fácil É subida, puta Puta vida Puta vida Puta vida, bicho Não tem como ir por aqui não, gente Aqui, ó Pelo cantinho aqui, ó Tem não? É porque com 800 dá pra dar os fakes, tá ligado? Dá pra fazer isso aqui Ah, puta que pariu Aqui eu não consigo pular não, velho Não, deixa tá padrãozinho, mano Ih, consegui, moleque Consegui, moleque Tá padrão, tá padrão Vai pela direita aí Vai por aí, vai por aí Vai por aí É porque aqui, ó Esse pulo é foda Aqui tem que fazer isso aqui, ó Tem que correr Aí no ar você solta o W Segura o direcional que você tá virando o mouse E agacha É que nem se eu ia fisqueir essa desgraça, velho Mas é UUUUUU Pfff, chegou nem a ver tudo Vai todinho Zera essa porra, vai lá todinho Ah, esse aqui é impossível, velho Não dá pra burlar Sério, esse aqui é impossível Aperta esse aqui, por favor Isso aqui não dá, velho Tá bom, tá bom, tá bom Isso aqui não dá Olha lá, é roubado, velho Demais, não dá pra passar, ó Parece que é invisível ali, ó Mas tem fogo Vai dar certo o Geralt Que passaram nessa porra Isso que é uma merda Mas tem outros aqui que é mais fácil Não tem essas putaria Mano, cú todinho Você pula que nem uma garça nesse jogo Vai se foder Vocês não viram, tem tramp no Nether ainda O todinho, ele fica fazendo bunny hop, né É acostumado já Vai estar no seco, né Aqui dá pra passar Boa Olha agora então Vai ficar marcado ali, não Fica marcado ali no chão Ai, ai, tira a porra Ah, cara, eu não vi nada Porra Agora eu descobri como é que passa essa porra Deixa eu jogar agora aí, caralho Ainda não fui essa porra não Vai lá, deixa eu mudar lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aperta a M, vai Agora que a gente vai passar geral Não vai ativar nenhuma arma Ninguém vai morrer porra nenhuma agora Agora vai ser bacana Agora vai ser fácil Ai, já vou passar aqui embrasado Ihhh Basta demais, basta demais Ai Ai Valeu, falou Caralho, quase quebrou meu olho isso ai A gravidade tá normal de novo ou tá bichado? Tá normal, tá normal, tá normal Ativa ai, fei Ihhh Falou então ACHI 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 Caralho, velho Caralho Falou então, fei Caralho Falou então Falou então Cusão do caralho, velho Valeu, falou, otário Esse aqui tem que ativar bem no comecinho Vai lá, Patel Não, esqueci Esqueci Vai, Patel Ah, não dá Eu não consigo fazer esse salto aqui Eu não sei fazer essa porra não Ah, ganhei Ó, não tem nenhum desses aqui que não tenha Deixa o 3k de novo Eu vou botar aqui Eu tenho um aqui Eu tenho um aqui que não tenha Bom que não seja de buná mano Que seja só tipo um desafio pra passar mesmo Pera aí que tem Deixa o 3k de novo ai Vai 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 Para fechar Para fechar Para fechar essa porra Que tal do Sports. Vai Pode ser Pode ser Não Ta cobrou Todos Que tal do Shanks Ah, Filha da Puta Filha da Puta Pirata desgraçado Bora seus arrombadão Não adianta pular não, Canelha Caiu, caiu filhão Caralho, mas é que eu fico na esperança ainda calma aí calma aí deixa deixa eu deixar aí mas dá para passar de reto ali mano é só ir olhando no chão pular já era o pior que eu fiz aqui no reto todinho de boa de boa não tem problema nenhum deixa eu ver se dá para ir reto dá dá não ativa vai vai reto vai reto vai só ir no reto só que tem que ter que ter que ir na pontinha velho senão não vai e aí também a pulou ali em cima corre já era não já foi aí velho já foi agora dos clipes espera ele tá lá no meio e aperta aqui o filho da puta muito bom eu botei o do creche bem que tá foda foda que massa like aí mano